Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Silveira Cartões. Aqui quem fala com o Mestre da Silveira, sejam todos bem-vindos. E se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, já deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative também as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você fica muito bem informado a respeito de cartões e bancos digitais que estão abrindo a cada dia no mercado. Bom pessoal, e hoje eu vou falar a respeito do cartão Duster que é emitido na bandeira Elo. Inclusive, alguns dias atrás fiz um vídeo referente a esse cartão, né? Sobre o limite zero que estava aparecendo para vários clientes aí que tem essa conta digital, né? Como vocês podem ver aí na tela, a mensagem aparecia a seguinte. Temos um cartão de crédito para você. 0,00 de limite. Toque aqui para ativar. E quando a galera ia clicar ali, né? Para estar ativando a função crédito, dava um erro, tá galera? Então, muitos perceberam que era bug do sistema. Não tinha nenhum valor de limite disponível no cartão Duster. Era apenas um bug do sistema. Bom pessoal, mas o que irei falar para vocês hoje é a respeito de você solicitar a função crédito nesse cartão, se por acaso você tem apenas a função débito disponível, tá bom? Agora você pode solicitar diretamente do aplicativo Duster a função crédito. Inclusive, quem me deu aqui essa dica foi meu amigo Alexandre, lá do nosso grupo de WhatsApp, né? Ele passou aqui essa informação, falou que para estar solicitando a função crédito no cartão Duster, você tinha que estar atualizando o aplicativo, tá galera? Então, fique atento aí, né? Se você tem o cartão de débito Duster e tem interesse em estar solicitando a função crédito, é muito importante você estar atualizando o seu aplicativo. E outro detalhe bem importante é que se você for aprovado na função crédito, esse cartão aqui será descartado, tá? A instituição vai estar te enviando um novo cartão que vem na função múltiplo, tanto crédito quanto débito. Fica aí essa dica para você. E não acabou não, tá galera? Então já fica aí comigo até o final desse vídeo, que vou te mostrar todo o passo a passo de como estar solicitando a função crédito no cartão Duster. Primeiramente, você vai atualizar o aplicativo, tá? Você vai lá na Play Store e atualizar o seu aplicativo Duster. Em seguida, você vai clicar lá na aba cartões e aí vai aparecer para você essa tela que fala o seguinte. Temos um limite de crédito para você no valor de 0,0. Principais vantagens, sendo idade, ative a função crédito sem pagar nada por isso. E mais de 13 benefícios para você escolher. E aqui abaixo você vai clicar na opção, já quero meu. Na sequência, sem perder tempo, você já vai ser direcionado para o dia do vencimento do cartão. Agora vamos escolher o dia do vencimento da fatura. Dia do vencimento. Aqui tem as seguintes datas. Primeiro, 5, dia 10, 15, 20 e também o dia 25, ok? E aqui você vai estar escolhendo qual melhor data que se encaixa para você. Em seguida, você vai clicar na opção contratar cartão. Em seguida, você será direcionado para essa tela que fala o seguinte. Estamos quase lá. Para a sua segurança, precisamos confirmar algumas informações. Tudo bem? E aí você vai clicar em confirmar informações. E na sequência, pessoal, você vai estar informando aí tudo certinho conforme o aplicativo vai lhe pedir. E se você for aprovado, você vai ter que aguardar em torno de 3 dias para estar recebendo essa resposta de quanto foi liberado para você de limite, ok? Segundo o atendente aí do Boné Zicard, falou que quando você é reprovado, de cara já te informa que não foi dessa vez, né? Já aparece ali aquela mensagem de erro informando para tentar novamente. Agora, se por um acaso o seu pedido for para análise, pode estar demorando até 3 dias para você estar recebendo o retorno com o valor do limite no seu cartão, tá bom? E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber se você já solicitou a função crédito, foi aprovado? Então deixa aqui abaixo qual foi o valor liberado para você. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E não se esqueça de estar fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho